Mais uma relação no seu canal, no meu canal, nosso canal, deixe o like ativa E hoje é, então, eu atiro, gay, Deadpool, a lugar de mais pessoas com MHR, na caixa JKZ Então, vamo lá, 3, 1, play Caraca, a edição tá bonita X-Ray Olha o grano lá Caraca, olha aí, que foda, velho Davi Strogu, gay, mano Tá exposto, não vai sair impunizando o homem Eu enderego porque puxando o gatilho, escuto o silêncio do humor O sorriso é escondido, atira o reino Desapegado, só me restou a maldade No cérebro, a verde, eu tô além Usando 90% da capacidade Se a coisa afeta, eu puxa a clock Headshot, muda a foca e o trajeto foi traçado Caraca, velho, eu esqueci que ia saber mais, mas eu conheço, velho Caraca, velho, eu gosto Caraca, velho Caraca, olha isso, velho É aquele espada, eu esqueci o nome dele, mas ele usa uma alcatéia de loucos como arma É, o que eu disse Eu esqueci o nome dele O Granolá Aí, BH Happy É, o lugar de adoro Caraca, não sei o que é esse não Caraca, não sei o que é esse não Caraca, velho Caraca, é muito foda Mano, muito foda O TK junto com a rapaziada Ficou muito foda Então, esse é o vídeo Espero que tenham gostado, gostado Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Ativa o sininho, acerta a notificação Eu fui, tchau